Tais sozinho, eu tenho que fazer retrocesso Diz-me lá tu, como é que é essa cena do acesso Se também quer estar comigo, facilita o processo Tô calmo, mas a minha vontade grita, confesso Nem quis sair de casa, parece que valeu a pena Assim ganhei mais asa, cabeça tá na nasa Louco pra sair daqui contigo às duas da manhã E talvez ficar contigo até amanhã de manhã Deu-te a opção de escolha, mas podemos ir mais cedo, bu Tu queres que eu te coma toda? Não tens medo tu Saí de fininho pra não ter que dar nas vistas As 120 já na pista e ela dentro bem artista Tipo que eu sou analista, senti que estás pronta já Cavalo em dia, não demores, monta já Abro a porta pra passarmos um tempo no céu Um pote de meldo é muito diferente de um beijo meu Mas quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Não vai resultar Mas quem não quer sou eu Viz como é que gostas, mais lento ou mais rápido Menos força e mais jeito, gosto de ser tático Muito prático com os meus beijos no pescoço Esqueci de informar que é atrevido esse moço Ela diz que eu sou um nigga incrível Ela até já viu, véu Pra casar comigo só que ainda não sou só teu Tô a fazer o papel A controlar o coração de sufredor antigo Tua cintura bem presa Dá suspense com a lâmpada acesa Apagou tudo e já estás bem tensa Merdas tão na mesa Tão rápido parece feito isso E eu me like e pergunto como é que é mesmo feito isso Só nós, escondo o teu celular Sexo com vida porque não tem problema celular És minha, puso o meu nome na tua cédula Sabes que não é por susto que tens as pernas grêmulas Mas quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Não vai resultar Pois quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Amém.